A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde vocês possam ver que eu estou desfrutando de uma belíssima e linda cachoeira Onde que temos muitas águas por aqui Onde que você possa tomar o seu banho, se banhar Olha que linda essa natureza Olha que bela, muitas águas, muitas árvores, muito verde Coisa muito linda Então fique aí pra vocês o meu bom dia